A greve dos agentes do CAGE. Visita aos menores devem ser suspensas. Nathalie Machado conta pra gente. Os agentes do antigo CAGE se reuniram em frente ao Palácio do Buriti para tentar negociar com o governo. Nós estamos pleiteando desde 2011 a criação da carreira de atividade socioeducativa. Hoje nós estamos dentro da carreira pública de assistência social. Na verdade nós estamos jogados dentro da carreira pública de assistência social. Os servidores estão em greve desde segunda-feira. O Tribunal de Justiça considerou a paralisação ilegal e determinou que os agentes retornassem ao trabalho imediatamente. A multa é de 30 mil reais por dia. Acreditamos que a categoria hoje, provavelmente se não houver uma contraproposta concreta por parte do governo, deliberará pela paralisação das visitas. Inclusive isso acontecendo, a gente faz um apelo aos pais dos internos que não vá às unidades, porque não haverá visitas no final de semana caso o governo não sinalize com uma proposta concreta pra nós. Os agentes não foram recebidos pelo governo, que diz que só negocia se eles voltarem ao trabalho. Mais detalhes da greve com o repórter Narla Guiá. Diga lá, Narla. Henrique, essa greve já se estende há mais de quatro dias, né? Mas é bom a gente lembrar que por lei, 30% desses agentes devem continuar trabalhando. A gente está aqui ao lado com a secretária da Criança, Rejane Pimenta. O governo, desculpa, Rejane Pitanga, o governo recebeu como essa notícia sobre a paralisação? Olha, nós recebemos com surpresa, até porque o processo de negociação sempre teve em curso. Reestruturar uma carreira não se faz de um dia pra noite, principalmente a carreira assistência, que perpassa seis secretarias. Mas nós concordamos com a reestruturação, estamos abertos. O governo recebeu agora pela manhã o sindicato, através do secretário Vilmar Lacerda, apresentou uma proposta de continuidade do grupo de trabalho pra se discutir a carreira e nós esperamos que o bom senso prevaleça, até porque há toda uma disposição do governo no processo do diálogo. Como é que está o clima lá no antigo CAGE com essa falta de funcionários? Olha, o movimento paredista, ele não é só no CAGE, ele está em mais duas unidades de internação e o clima é tranquilo, né? Nós tivemos atividades prejudicadas, obviamente, porque é um greve, é sempre um momento de impasse, mas sem ocorrência, a não ser uma ocorrência que teve ontem à noite no CAGE, que também foi contornada rapidamente. O governo tem feito muitos investimentos nessa área, nós ainda este ano de 2013 vamos desativar a unidade do plano piloto, vamos garantir as visitas no final de semana, até porque é um direito das famílias e dos adolescentes e esperamos realmente que nessa assembleia será realizada hoje à tarde, o governo recebeu o sindicato e propõe retomar o processo da negociação com a suspensão do movimento, nós retomemos o clima de absoluta normalidade. Tá certo, muito obrigada pelas informações, secretário, volto com você, Henrique. Muito obrigado, Narla, tá aí o governo reafirmando que terá visita normalmente em todos os centros, especialmente ali no antigo...